E aí galera, beleza? Eu sou o André. Olá, eu sou a Tamiris. Somos do canal Eu, Você é o Destino. E o nosso destino hoje, além de ser gurumê, é viajando. Porque a gente praticamente viajou pra chegar até aqui, né? Estamos numa padaria que uma inscrita indicou pra gente e mais uma amiga também indicou pra gente. Então a gente veio conhecer uma padaria em Poá que chama Chips. Ó galera, aqui tem um quiche de quatro queijos. Um quiche que eu acho que é de alho poró. Coxinha. Aqui é um salgadinho de mandial carne seca. E empada de frango. E um risório de pedido de queijo. Ó, chegou aqui meu lanche, ó. Ele é de hambúrguer, tarpe-curie e frisco de cebola. E aqui o lanche dele, ó. Ele foi de básico, tradicional. Pediu um frasco, frasco e frisco. E a gente também pediu um suco. O suco você pode misturar até quatro frutas. O suco você pode misturar até quatro frutas. Aqui é 13 reais. 13 reais o gás de frango. O meu lanche foi 17. O suco foi 11. E aquele pratinho de salgado aqui, ó. Deu 8 e pouquinho. E ali é por quilo. Bora lá, experimentar primeiro o salgado. O suco é bem gostoso, né? É, é bom o suco, tá gostoso, né? Vamos ver se tá bom, né? Esse é um pano de porcento a nuvem, né? Pra ajudar o planeta. É, é uma delícia de palé de branco. Então, vou no meu... Fiz grande, não é? Bem recheado, ó, o lanche. Eu comi o lanche primeiro, porque senão já tá gelado. O lanche é gostoso, só tinha um pouquinho sem sal. Mas tá saboroso. Mandou só um maniquinho de sal pra mim, ó. Pra mim? Não é gostoso, mas o lanche é muito legal. O hambúrguer dele, eu não gostei muito do hambúrguer. Mas eu gostei do hambúrguer comercializado. Eu prefiro mais hambúrguer também, ó. Mas é bom. Salve. O bar que é um lanche legal, não é um lanche pesado. E o nosso sucão de acerola, laranja e morango, galera. Ele é bem grosso mesmo, hein? Do jeitinho que eu gosto. Show de bola, né, gente? Isso é açúcar, hein? Tá nóis. Ó, galera, o x-filé de frango, você tem a opção de pedir ele no pãozinho francês ou na baguete, ó. Então, na baguete é a primeira vez que eu tô comendo. Achei bem gostoso, viu? Ó, a coxinha. Tá bem gostosa a coxinha, viu? E é boa? Dá só um pedacinho. A massa, acho que é de batata. Esse daqui é o meu nome de mandioca com carne seca, eu acho. É com massa de mandioca e cheia de carne seca. E o que é a coxinha, né? Bom, aqui você consegue saber o horário da Itália, o horário da Espanha, o horário do Brasil, ó. Então, vocês podem ver que a gente tá em horário de almoço, a gente não está em horário de café, por isso que a gente tá comendo hoje. Horário de Portugal. E mais pra lá, você vai pegar aqui, tem o horário da França, ó. A parte da sobremesa, ó. Peguei uma torta de feiro no chê. E pegamos o pudim. O que é o pudim, gente? É pra você saber se o lugar é bom. O pudim é o esquema, entendeu? Vamos ver. Se passa no teste da sobremesa. Ah, é bom, o normal. Por esse jeitinho, então? Eu achei que fosse um tipo mousse por dentro. É? Deixa eu entrar dentro dele. Mas tem... É que não dá pra ver direito. É recheio, né? Fica um mousse, sim. Olha, ele dividindo, Perlinho. Tenho certeza que ele vai comer menos. Aí, ó. No meio, certinho, hein? Ô, certinho, ó. Nossa, ele não tá medindo certo. É que deu. Certinho, ó. Mas qual que é o seu lado? Vamos ver se tá certo mesmo. Qual que é o seu lado? Ah, olha como ele dividiu certinho. E aí, o lado maior do meu, hein? Eu tô em fase de crescimento. Então, o fato maior é que eu tô comendo. E aí, ó, nossa, ele é muito bom. Muito legal. Ele é bem durinho. Bem gostoso. Eu também curti muito. Eu peguei o frio, eu gostei, eu curti, assim, da hora. Esse é legalzinho. O frio tá melhor. O frio tá mais massa. Dá pra, né? Tá melhor também. Eu não gostei, mas nem compensa só ele, ó. Eu achei mais dos lanchinhos aqui, ó. Que lanchinhos. Gente, lógico que eu vou levar um monte de coisa daqui, né? Porque como é longe de casa, eu já vou aproveitar pra fazer a festa. Porque parece que tem muitas coisas gostosas aqui. E eu adoro isso aqui. Um cambole de coca. Matinha, alemã, porta alemã. Aí é legal, ó. Aqui tem também o grande e também o menor, né? Crudel. Ó, o brownie. A alice tem bolo, ó, também aqui encheado. Bolo indiano que a gente adora também. Ó, essa abenécia aqui. Achei os preços bons. Uma palha italiana, ó. R$ 3,50. Bem macia, parece. Eu amo, ó. Nossa, amiz. Olha que bonitinho. Bolo de cenoura. R$ 12,20. Aqui tem diversos tipos de pães que você pode pegar. Ó, o legal é que você não precisa pegar a fila pra pegar. Já tem aqui vários tipos de pães. Um francês, ó. Preciso se pepilar. Gente, canole é R$ 3,00. Vocês já viram isso? Canole é R$ 3,00? Mas talvez uma bateria cara, barata, serveu o preço do francês, ó. Vai, tchau. Tchau, tchau. E a padaria aqui, ó. Do ladinho da Praça da Bíblia, ó. Conclusão. A padaria em si, eu achei ela bem legal. Ela tem umas coisas bastante gostosas, né? A padaria em si, ó. Achei bem legal. O ambiente dela é legal. Tem bastante atendentes, né? E eles atendem muito bem. Então, eu gostei do atendimento. O preço, eu achei ele bem acessível. Perto das padarias da nossa região, né? Então, eu achei os preços bem acessíveis. Agora, o que eu não gostei muito foi do hambúrguer. Do hambúrguer mesmo. O lanche em si era gostoso. Mas do hambúrguer eu não gostei muito. E eu não gostei muito do doce. Porque eu achei que fosse tipo um mousse dentro. Na verdade, era um bolo dentro com recheio. Não era um mousse. Então, eu acho que pela expectativa que eu fiz do doce, eu não gostei muito. Mas, em compensação, ele se acabou, né, gente? Com o doce. É, o doce eu gostei dos dois. Agora, o pudim era uma delícia. É gostoso. O pudim tá uma delícia. O suco, ó. O suco muito top. Bem grossão mesmo com a fruta. Você vê que eles usam fruta de qualidade. E os salgados eu achei tudo uma delícia. A coxinha tinha... Parecia massa de... É, uma deliciosa, né? A coxinha tá gostosa. Parecia massa de batata. Bem gostosa. A empadinha também é uma delícia. O quiche gostoso. Eu acho que vale a pena, assim, né? A gente agradece sempre quem indica pra gente em algum lugar. Pra gente conhecer. E se você quiser, você também pode indicar pra gente que a gente vai lá conhecer o lugar. Pra gente conhecer e mostrar pra vocês, né? Também. Só deixar aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo no lugar que você nos indicou também. Não esqueça de se inscrever aqui, ó, gente. Não custa nada. É rapidinho, ó. Só fazer um tic. É rapidinho. E ajuda a gente a produzir vários vídeos que nem esse pra vocês. Tchau. Até mais. Até o próximo.